Dessa expressão aqui, presta bem atenção, tu vai tirar a expressão mais importante da termologia inteira, que é essa daqui. É o cálculo da quantidade de calor sensível, S de sensível. A quantidade de calor sensível é a quantidade de calor que serve para variar a temperatura dos corpos. Como assim, Fabris? Quando eu coloco calor, a temperatura não aumenta necessariamente? Não, tu vai ver, calma lá. Então, sempre que eu coloco calor. No caso do leite, coloquei o leite para ferver. Coloquei, está aumentando a temperatura dele? Está, calor sensível. Aí, eu pego água e ponho no congelador para que essa água vire gelo. Enquanto a água está resfriando, cuidado, não pode ser enquanto que ela está virando gelo. Mas enquanto que ela está ficando fria, ou água na geladeira, melhor. Eu tenho uma jarra de suco, suco de limão, eu gosto muito do suco de limão, na geladeira. Enquanto que o suco está resfriando, está sendo retirado o calor, calor sensível, porque ele está ficando com a temperatura menor, está diminuindo a temperatura. Como se calcula essa quantidade de calor? Como se calcula essa quantidade de calor? Em calorias, cal, quilocalorias, mil calorias, calorias, mil calorias, ou joule, ou quilojoule. Como se calcula? Eu tenho que saber a massa em gramas ou quilogramas. Eu tenho que saber qual a substância que eu estou aquecendo, por isso é importante o calor específico. Aí pode ser em caloria por grama grau Celsius, tem que cuidar das unidades. Ou pode ser joule por quilograma Kelvin. E a variação de temperatura, ou será grau Celsius ou será Kelvin. Geralmente grau Celsius, tá? Aqui eles não gostam muito. Se for sistema internacional, cuidado, joule, quilograma, Kelvin. Joule por quilograma Kelvin. A diferença do K do quilograma é um K minúsculo e do Kelvin é um K maiúsculo. Importantíssimo, vai cair. É o Q macete, MC delta T. Quantidade de calor é massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Vai aparecer na tua prova.